Lá se foi o meu luxo, lá se foi o meu encanto, lá se foi a minha esperança, por quanto tempo, até quando? Lá se foi a minha vida, a minha razão mais querida, lá se foi o meu ansejo, por quanto tempo, quando eu não vejo? Por quanto tempo, quando é que eu vejo? Lá se foi o meu desejo, o sabor de cada beijo, na tua boca o sabor, sabiá mel, 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 sabiá mel. E a tua voz delicada, tão suave e perfumada, ouço-a ainda delicada, ouço-a agora, ouço-a sempre, e o meu coração não mente, e o meu coração não mente. Foi-se embora, foi zangado, disse que não queria nada de mim, nem ouviu falar, para me esquecer, para não lembrar nada. Era o amor, Uma vez que chegava, Porque chegava, a partiria, Estarmos os dois, Eram um calor, Que erafree, Nem antes, nem depois. Eram segredos, sem ninguém para ouvir Eram enganos, e eram inimigos A morte é a raiz dos nossos verdes anos O nosso sangue corria, o medo de ser os sols Nas de à noite é de dia, e o dia que volvemos A morte é a raiz dos nossos verdes anos Era um calor E ele vestia Sem anos nem depois São as minhas intenções São as minhas intenções Amor é o meu destino Amor é a luz que encandeia Amor é o fogo que ateia O meu coração desde venia Amor é o que me amudeia Mais os dos olhos podem ver Raio de luz que encende a aleia Chama da vida sempre a ver Amor, perfume da rosa Aromas do meu oriente Amor, meu guia de sempre No som da minha roda Amor, meu contentemente Que são que me canta agora dentro Com o passo que eu passo Com a minha dor Com o dia, meu amor 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 Amor